Quantas e quantas palavras a minha mente decorou Sempre na expectativa de escrever um sentimento Mais puro que já vivi Maria Júlia nasceu no outono Na primavera as flores sempre se renascem E o sol nos presenteia Sem queimar o que se renova Nasceu linda, tão perfeita E encantando todos nós É a luz que veio clarear Todas as sombras da minha vida É o foco onde me encontro Seguindo por perto em sua direção Se o amor tivesse forma física ou nome Com certeza chamaria Maria Júlia É Maria Júlia É tão linda Um amor que só me faz crescer Uma neta e uma filha Duas vezes que Deus me concebeu Vou sempre agradecer É tão bonito e verdadeiro esse amor E tão difícil de escrever Só peço a Deus que te proteja Eu vou te amar Enquanto eu viver Nasceu linda, tão perfeita E encantando todos nós É a luz que veio clarear Todas as sombras da minha vida É o foco onde me encontro Seguindo por perto em sua direção Se o amor tivesse forma física ou nome Com certeza chamaria Maria Júlia É Maria Júlia É É É tão linda Um amor que só me faz crescer É Uma neta e uma filha Duas vezes que Deus me concebeu Vou sempre agradecer É É tão bonito e verdadeiro esse amor E tão difícil de escrever É Só peço a Deus que te proteja Eu vou te amar Eu vou te amar Enquanto eu viver Maria Júlia Ah É Música 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 O que é isso?